Música 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 Como é tessa? Está bem? seleciona, seleciona seleciona, seleciona seleciona Collection Bom, vamos lá. Ta boa, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. E a terra, a terra do urno, a terra do que vem. A terra do que vem. Essa terra é a terra que é a peguada, que se tem pra ser? Que se tem pra ser? Que se tem pra ser? Que se tem pra ser pra vir a... Pra vir a mandrola. E ela se tem pra tudo, como isso é, Isso aqui é uma travessão que está sempre que ela vai atravessar. Vai atravessar a beira. Então, com a mão, ele senta. Quando ele tomba lá, também ele dá um tipo de resumelho. E como aí, essa não. Aqui, ela se passa. Espera aí. Se o botão aqui se passa. Se tudo bem? Então, se você tem que se desacionar. Olha só. Isso é meio fácil da minha... tem aqui Tessa. Talvez três, é o que essa é 약간. Essa já tem que... Então, a boca está seu resto. laşamos um toro da área. A, e só não posso... Presença esse aqui. Então, aqui vai. esi. Você porque que eu busque? Não sei se preocupe? Vamos lá, vamos lá. Essa é a nós.